Tarde de futebol, sub-11, boa tarde. Não firmamos os dois primeiros gols, é Tiradentes, Sociedade Esportiva Tiradentes e 11 de junho. Estefane já está comigo, 2 a 0, não é isso? 2 gols do... É o artirinho do campeonato? 2 gols do Léo, o artirinho do campeonato, Tiradentes de amarelo e azul, quanto todo dia azul, 11 de junho, 2 a 0, Tigrão. Ou melhor, 2 a 0, Tigrão. Olha aí o 11 de junho tentando descontar. Qual é o número do Léo? Olha aí, já recebeu. Olha aí, ele vai para cima, parece o Ronaldo Fenômeno. Olha a chance do terceiro gol, toque de mão. Os dois primeiros gols não foram registrados, mas... Ei, daqui a pouco é Cap Dourado, né? É, Cap Dourado. Cap Dourado, e o Dourado é um bom time. Oi? Qual tem visto aí? É YouTube. YouTube. Ah, no YouTube, né? YouTube, é. Você vai digitar Jorge Luiz Silva Costa e vai encontrar Jorge Costa. Isso, eu vou registrar o jogo. YouTube. Eu vou fazer só para o YouTube, mas vou gravar e depois boto para casa. Olha o golaço! Olha o golaço do Tiradentes, é o terceiro. O Léo de novo? Rápido, rápido. Já já ele está indo para fora. Já já teve a oportunidade de ir fora. Oi? Para onde? Esporte Clínio Bahia? Ah, sim. Golaço, 3 a 0, Tiradentes. 3 a 0, Tiradentes. Fora os ameaços. Vibra com emoção, camisa 9, mesmo com a mãe tendo a falta. Se estivesse ganhando, eu não dizia não, não. Não, não, não. Deixa ele pedir. Achou? Jorge Luiz Silva Costa. E o Dourado de Floriano está chegando. Olha o perigo, está impedido. Está impedido no vale. É o Dourado, né? Já está chegando. Nem estreou direito com o da Abrião, vai estrear hoje de fato, né? Olha o Dourado de Floriano. Bora, 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 bora. Olha o 9 fazendo fila, botou na frente, não tem impedimento não. Pode impedir o 4 e o goleiro defende. E está marcado o pênalti, é isso? Está marcado o pênalti. Está marcado o pênalti. Pênalti para o Tigrão, vamos ver quem bate. Bola na maca penal. Bola na maca fatal, deixa eu ver quem bate. É o Léo. É o Léo, né? Comigo ele faz hat-trick. Ah não, já está com hat-trick, só se ele fizer, vai fazer o quarto gol dele. Tomou distância. A bomba, ele mandou lá no Mercado Central. Ele mandou a bola lá no Mercado Central. Tiro de meta. Mandou por cima da trave. Tem espaço para levar ele lá. Segue 3 a 0, tira os dentes. Está só na bafa o 11 de junho. São Paulo. Em cima da gente. Em cima da gente. Ganhou em cima da gente. O último título foi com o direito da jogo, não abertamos. Furou. 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 Boa tarde 3 a 0 tigrão E o tiradente ainda vai perder um pênalti Tiradente vai perder um pênalti, chutou pra fora Ô meu herói, chutou lá no Mercado Central Olha o débito de corpo Olha, dormiu no ponto Dormiu no ponto Descanta aí E os gigantes vão pra área Os dois zagueiros Levantou a cabeça a 10 Cruza, quem toca de cabeça Ora, bate, rebate, o gol tira com os pés Dá pra pegar com a mão mesmo Falta para o tigrão Ô meu herói, falta para o tigrinho Eu diria assim Falta para o tigrão Mas para o tigrinho É só menino, né? Que dia começa o feminino? Dia? Aí nunca seria Vai sair de cima do golê, né? Vai sair de cima do golê, né? É, vamos sair de cima do golê Ô meu treinador Sai daí que ele tá chorrendo, não Falta para a sociedade esportiva O Léo tá na área O atireiro musical já tá na área Chuveirou no primeiro pau Estefan, é isso mesmo? Fim do primeiro tempo? Fim do primeiro tempo 3 a 0 tigrão Ou melhor, 3 a 0 tigrinho O jogo começou muito cedo Não foi? Começou antes da hora, não foi? 3 a 0 tigrinho Vamos para o show do intervalo Vamos ter 3 mexidas no tigrão Inclusive o goleiro E 5 no 11 de junho No caso no tigrão, não No tigrinho 3 mexidas já é feita no tigrão Inclusive 4 com o goleiro No tigrinho e uma no 11 de junho Correção, tô enrolado 3 no 3 no 11 de junho Já tão entrando Vai começar o segundo tempo Vai rolar o segundo tempo Obrigado, eu fiquei muito feliz com a sua Igualmente O goleiro do meu menino Viu? O seu nome? Fabiano É o atleta do? José Davi O lateral esquerdo Que tu narrou Qual é o time dele? Do Cabo Ah, e joga daqui a pouco, né? Joga daqui a pouco E disponha E daqui a pouco Tem de novo Agora o adversário Vai ser mais durinho É o dourado de Floriano A sensação do ano passado Vai ser pegado E começa o segundo tempo Deu saída de bola O 11 de junho Mas a bola já tá no ataque Com o time do Tiradentes Emendando o primeiro Com o segundo tempo Que segue 3 a 0 de grão Você também Eu acho que você ganhou Eu acho que você ganhou Eu acho que vai ganhar mais Que é o que você ganhou No outro canal No outro canal O canal Vai gravando o jogo A próxima Vai aparecer Furo? Falta Vai, bora pra área Camisa 10 na bola Já tá caindo chuva, Stephanie Agora um rapaz perguntou Se tava chuva Ele disse que passou Só queria dizer Que voltou agora Olha o furo De novo Corta na segunda tentativa Esse 15 aí acabou de entrar Olha só O 20 também acabou de entrar Daqui a pouco no YouTube Mas só quando eu chegar em casa E a pequenina torcida do 11 de junho Fecha a porta E cede o lateral Mandou retornar Porque na segunda reversão Hum Não, tiro de meta, tiro de meta. Tiro de meta para o 11 de junho. Desce o tigrinho, lavar o tiradentes, já quer mais. Tá achando pouco. Falta para o 11 de junho. E a chuva aumenta. Chuva aumenta aqui em Teresina. Chuva aumenta aqui em Teresina, lavar o tigrinho. Lateral. E aumenta a chuva. Aumenta a chuva aqui em Teresina. Aumenta aqui a chuva no estádio municipal em Dovo Monteiro. Uma cena rara. Uma cena rara. Uma cena rara em período de BR Abrol. Uma cena rara e a chuva começa a aumentar aqui em Teresina. Bora diminuir aqui, ó. Olha a chuva. Já está até emboreado ali. Tudo. Hora 9. Está com fome. 16. Não tem pedido não, tá? Ah, sim. O gol foi anotado, mas estava impedido o segundo bandeira a marcar. Duas mexidas no tigrinho, no tiradentes. Duas mexidas no tiradentes, no tigrinho. Primeiro aqui é gel caro. É gel caro. É gel caro. Camisa até recebe pelo meio. Ab, voltou. Invadiu a área. Pode pintar o quarto agora. Lívia de fundo. Corta as águas. Escanteio. Escanteio para a sociedade expulsiva. Tira dentro os amarelinhos da polícia militar. E duas mexidas. Vai sair o 5. Vai sair o 5. Deixa eu ver. 5 sai. Entra o 7. O 14 entra. E sai o jogador ali com a número 11. Não, número 10, perdão. Escanteio, cobado. Vão todo mundo para a área. Quem sobe a zaga. O 4 domina. Gol azul. Olha aí, Stephanie. 4 é o 4, né? Zagueiro atireiro. Zagueiro atireiro. Zagueiro atireiro. Camisa número 4. Bota no fundo do babante. Pega de primeira na veia. Tiradentes. 4 a 0. Deu nova saída de bola no time do 11 de junho. Tiradentes. 4 a 0. Olha, vamos ver quem chega na corrida primeiro. Vai no peso. Deu escanteio. Mais duas mexidas no time do tigrinho. Do Tiradentes. Escanteio pela ponta esquerda. Vai mexer três vezes o Tiradentes. Ah, tem tão limpo que ele prefere botar palhinho de fundo. Tiro de meta para o 11 de junho. Tiradentes 4 a 0. Os dois primeiros gols não foram registrados. Vai sair o lateral 2. Para a entrada do... A chuva aumenta consideravelmente aqui em Teresina. Bom que mora o gramado. O 13 entra. Sai o 2. O 6 entra. O 17 entra. Sai o 16. E sai o 9. Tirar o Léo. Para a próxima fase. E para não chegar lesionado no Bahia, né? Vai mexer o 11 de junho daqui a pouco. Só uma mexida. Tapa de ter dedo. Sem camisa 6. Toca na metade do gramado. Toca pela primeira. Vem na bola. Vai pela ponta esquerda. Bota para correr. A zaga chega. Tromba. Toma a frente. 4 a 0. Tiradentes lateral para o Tigrão. Cedido pelo... 8 do 11 de junho. Mexida. Mexida. Vai sair o camisa 21. Vai sair o camisa 21. E entra o 14. O desenho de açúcar se bater. Bola pela ponta. O camisa 7 agora assume o protagonismo do ataque. Lateral Tigrão. Lateral Tigrão. E a torcida já... Daqui a pouco tem... Clube atrás campeãs e dourado de peso segundo. Já aumenta consideravelmente o número de torcidas apesar da chuva. Olha o camisa 20. Tenta clarear. O trens vai soltar pancada. Explode na defesa. E o 11 de junho vai puxar o contra-ataque. É travado. O 20 pega a primeira vez na bola. Falta sem bola. Falta sem bola. Já temos times ali na entrada do túnel do Romoteiro. Ali é o Dourados de Floriano. Daqui a pouco vai fazer seu aquecimento. E é um quarente ser melhor do que o outro. Tá aí pronto. Toda hora. Já viu a sua mulher. Ali é o Dourados. Ele aqui não faz. Não é tio. Cruza. Obrigado. Desce o tigão, o tabacado na foto já está aqui. Desce o tigão do 11 de junho, o tiradente corta de cabeça, puxa o ataque, escava da marcação, é a camisa 20, escava da marcação do 11 de junho, tenta primeiro tirar o cabaço do goleiro de preto do tiradente que entra no segundo tempo. Falta para o tigrinho, o tigrão, o amarelinho da polícia militar, vai colocar na área. Bola na boca do gol, a zaga corta, quem pega sobra, camisa 20 do time do 12 de junho, escapa pela metade do gramado, marra tocou, marra zaga já cortou com o número 3, já cortou errado, escapa da primeira marcação, o juiz diz que não houve nada. Desce o tigão do tiradentes, toca na ponta esquerda, vamos ver quem domina pela ponta esquerda, camisa número 7. Ele domina pela ponta esquerda, vai caindo pela meia, faz a primeira o drible, faz o segundo, mas a zaga do 11 de junho puxa o punta, está aqui. Vai dominar pela metade do gramado, é bloqueado e desarmado o lateral para o 11 de junho, cedido pelo tiradente. Camisa número 9 domina, bota para o número 8, na metade do gramado, camisa número 13, gira para cima do meio do tiradentes, sofre a falta, lenda vantagem, não deu nada, camisa número 13 faz o cortinho. Lavar o tiradentes, é o camisa 18, recupera a camisa 19. Lá vai, querem mais, lavar o 15, vai chegar a cobertura. E a zaga joga para o lateral. A bola não saiu não, não saiu a bola. Lá vai o lateral, o lateral titular já saiu, camisa 16, posição legal, vai cruzar, limpa o primeiro, invadiu a área, limpou o segundo, quem pega sobra. Camisa número 20, calibra o chute, está todo mundo impedido, não, o goleiro sai, corta errado, está valendo, não tem impedimento não, pode pintar o quinto gol. Pegou, pegou o Nenu, a samba pega de novo. Stefan, o tiradentes agora está brincando de jogar. O tiradentes está brincando de jogar, agora na próxima fase não tem brincadeira. Na próxima fase não tem brincadeira. Pode pegar o vencedor desse jogo, né? Que vem agora, né? Pois é, na próxima não tem brincadeira. Lavar a camisa 20, domina, abre na direita, lavar o 13. A bola vai sair, não saiu. Domina, vai tentar cruzar. Vai para cima do seu marcador, limpou, cruza. O goleiro solta, largou, olha o rebote. A bola não entra e já está feita a encanta desse canteio. E o tiradentes está brincando, está brincando com fogo. Aí pega uma adversária mais dura na terceira fase. É nota semana, né? A terceira fase. Aí brinca no segundo jogo, na terceira fase não tem mais brincadeira. Esse canteio para cobrar pela ponta esquerda, o tigrinho bate. Levanta de novo, de cabeça, milagre do goleiro e pega. Mas está marcado o tiro e o de meia da bola saiu primeiro. Domina pela ponta direita, camisa número 13, domina na lateral já no campo, já está aqui. Chega a marcação do time do 11 de junho. Saiu com o boleiro todo. 4 a 0, tigrão. Os dois primeiros gols não foram firmados, mas os dois últimos foram. E o time do tiradentes está brincando. Quem passar aqui pega o cap e eu pego o dourado. Dourado de Floriano. Quem passar aqui não tem moleza, não tem brincadeira. Tiradentes está brincando com fogo. Está brincando de jogar com o adversário. Aí na próxima fase, quem foi eliminado já não tem choro. Já não tem choro. É só pensar em 2021. Reversão. 11 de junho na bola. Manda o cobra de novo. Agora vai. Camisa 15, cai pela direita. Leva melhor. Pode pesquisar. Quiser fazer companhia aqui, pode ficar à vontade. A zaga cota. Vamos ver quem domina. É porque quem ficar aqui pode ficar à vontade. Aqui é público, né? Dominou. Camisa 7, a zaga cota. A bola não sai. O time do 11 de junho demonstra cansaço. Olha a bola na área. O 17 chuta, explode na marcação. Camisa 6, cruza de novo. A zaga cota de canela. Dominou 20. Vai tentar bater. Limpou. Desviou. Pegou o goleiro. Em dois tempos ele defende. Chutando para a metade do gramado. Desce o time do Tiradentes. Mas recupera o 11 de junho. Mas já recuperou o Tiradentes de novo. Tapa de treino para o lateral. Vamos ver se evita a saída. Evitou a saída. A bola não saiu. Segue o jogo. Olha o Camisa 7. Camisa 7, tentou no segundo tempo. Já escapou do primeiro. A zaga trava. O 14 está na área. Ele vai dominar. O lance é perigoso. Olha a chance. Invadiu a área. Na marca do pênalti. Chuta. Pega o goleiro com os pés. Quem pega a sobra? O goleiro de novo. Estão brincando. Tem um corpo estendido no chão ali, seu juiz. Tem um corpo estendido no chão. O jogador caído no gramado. Está parado o jogo. Bola ao chão para a equipe do 11 de junho. E está na mão do goleiro. Chuta para a metade do gramado. Domingo o tigrão. Camisa 20. Aí tem 5 na área. O goleiro está adiantado. O goleiro pega e tranquilamente defende. Daqui a pouco tem Clube Atlético Piauiense e Dourado de Floriano. E a torcida do Dourado está aqui na esquerda. E a do cap está aqui ao meu redor. Bora na metade do gramado. Chega a zaga do tigrão. Do tigrinho. Camisa número 6. Daqui a pouco tem o Caverninha. A zaga corta errado. Lateral tigrão. Tigrinho. Lateral tigrinho. Camisa 6 toca. Na esquerda domina o 7. O 7 vai para cima da balcação. Trava o lateral. Lateral para a sociedade esportiva. Tiradentes. E a torcida quer gol. Até a criançada quer o grito de gol. Agora está com o 11 de junho que despacha para o ataque. A torcida quer gol. A torcida do 11 de junho quer gol. Marro tiradentes. Toma as rédeas da partida. Lavar os dias de junho. Aperta a marcação do tigrinho. O 8 tira. Camisa 6 do tiradentes. Recupera. Já tenta para o ataque. Camisa número 18. Recebe os 17. Vai para cima da marcação. Levou o tranco. Falta. Eu acho que ali não foi falta não. Foi o ombro com o ombro. Falta para o tigrão. O tiradentes. O tigrinho. É. O tigrinho. Está ganhando. Está ganhando de 4 a 0. Agora se brincar no próximo jogo cai fora. É. Porque se passar pega o vencedor do outro jogo. E está ali. O dourado de Pedro II no aquecimento. Ou de Floriano perdão. E o clube até as copiões também no aquecimento. Quem passar pega o tiradentes parcialmente. Pega um desses aqui. Um deles pega o tiradentes. Um deles. Um deles. E aí não tem brincadeira não. Aí é. 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 É pegar ou largar. Camisa número. 18. O tiradentes na comança. Vai chover na área. Aí. 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 O camisa. O camisa 18. Não sabe qual vai faltar. Não sabe qual vai o escanteio. Cruzamento. Está pior que o cafu. Está pior que o cafu do penta. Tiro de meta para o time do 11 de junho. Está pior que o cafu do penta. Não sabe cruzar. Opa. Mandou voltar. Mandou voltar. Mandou voltar. Aí tem cartão. Deixa eu ver. Mandou voltar. É mais para trás. Segundo arbitragem. Tiro de meta. Cobada para a meta do gramado. Passa pelo número 13. Domingo o ataque do 11 de junho. Que mais que recupera o tigrinho. Dessa sociedade esportiva tiradentes. Cai pela esquerda. Camisa número 17. Vai carregando. Joga no mato. Que é jogo de campeonato. Mas estão perdendo. O 11 de junho tem um lateral contra seu favor. Conta seu time. Camisa número 6. Lança para a esquerda. Não tem perdimento não. Gira. Tocou sem querer. Na mão do 7. O 20 domina. Pode pintar o quinto gol. Cruza para a área. A zaga corta. Bate de cabeça. Tira a zaga de novo. Camisa 15. Tenta dominar. Vai tentar bater. Limpou. Bate meu filho. Experimenta. Bate do 14. E o camisa puxa e descarrega para a metade do gramado. Vai botar para correr. O jogador do 11 de junho deve ser o 9. Vai a zaga travar. Camisa 13 na metade do gramado. Desce o tigrinho. Tira o amarelinho da polícia militar. Abre nas redes. Está escorregadinho o gramado. Infelizmente. Está escorregadinho. Já vai botar pela ponta esquerda. Desce o camisa 7. Outra passa a metade do gramado. Camisa número... Isso aí tem pedido. Não. Bandeira não deu. Bandeira não deu. Olha o camisa 9. Vai chegar a zaga. Vai chegar a zaga. E as trovoadas seguem trovejando aqui no gramado do Lidovo Monteiro. Aqui no estádio. Bota na metade do gramado. Camisa 17. Domina. Laval 7. Recebido do 6. O 7 cai pela meia. É 3 contra 5. Trava a tabelinha do 17 com 7. Limpa a jogada. A zaga afasta. Camisa número 3. Recuo no campo. O TV com 9. Eu acredito que já vai terminar o jogo. Eu acredito que já vai terminar o jogo. E é isso que eu falei. Fim de papo. O tiranista está classificado. O 11 de junho está eliminando. Mas a torcida aqui a meia esquerda aplaude. A torcida aqui a meia esquerda aplaude. Inclusive essa coisa fofa. 4 a 0. Tigrão. Ou melhor. 4 a 0. Tigrinho. Agora é o Carverninha. Agora é o Carverninha. Já está no aquecimento ali. Já está ali no aquecimento. O Dourado também. Vão se cumprimentando as duas equipes. O fair play. Cabeça 4 que fez o 4º gol do tiranista. Cumprimenta o adversário. Sai aí abraçado com o adversário. Cumprimenta. Faz o fair play. A habilidade está se recolhendo. E vamos daqui a pouco para o próximo jogo. E vamos lá.